Doutor? Doutor não, Claudio Pedalino. O senhor é? Paisagista. O senhor trabalha há quanto tempo? Trinta anos, pelo menos. Trinta anos olhando para as paisagens. Maravilhoso, tu vê? Eu sou um privilegiado. O auge da sua profissão de paisagista é ver seu trabalho de uma proteção de tela do Windows? Comente. Quem sabe, né? Seria bom. Já entendi como você é hoje, já entendi isso. Uma questão que me atormenta há anos, por que grama pinica? É, porque você sentou de bunda de fora, talvez. Eu estava dando descalço, o senhor, a pinica é meu pé, não tinha nada para... Ah, não é possível. Pinica, mas a bunda. O senhor já sentou com a sua bunda no meio da grama? Com certeza, claro. É o que o senhor faz para os clientes que estão saindo para almoçar? O senhor está sentando na grama com a bunda de fora? É isso? Não, na casa de cliente eu não faço, não. Bunda de cliente o senhor não faz? O senhor não poda a bunda de cliente? Não, bunda de cliente não. Eu respeito a bunda de cliente. Mas se a gente pedir, por favor, com um jeitinho, para o senhor podar a minha bunda? Não tem como. A minha mata, o matagal, vir com um facão e tirar todo o empecilho que tem ali para que a gente possa ter uma noite prazerosa de quinta-feira. Não rola. Não rola. Depende, né? Depende da bunda, com certeza. Se for uma cliente bonita, rolar uma paradinha, quem sabe? Entendi. O senhor está assim o tempo inteiro. Acho que hoje é o meu dia de sorte. Quantas vezes o senhor já foi contratado para disfarçar um prédio feio? Puta, cara. Muitas vezes. Puta. Muitas vezes. Esse é o seu trabalho. Um arquiteto não fez, um engenheiro não fez uma coisa corretamente. O senhor vai lá e põe uma samambaia e disfarça aquela portaria toda de azulejo verde. Não. Eu crio uma paisagem nova para que as pessoas curtam aquilo e... Esses primeiros cinco minutos, tá bonito, entrou. É uma merda. É isso, senhor? É, mas foda-se depois. O senhor começou mais coisinha assim... Eu fiz o melhor meu. É, com certeza, senhor. Todos os meus. Todos os meus. Vamos fumar um. Vamos fumar um dia juntos. Muito bem. Fechado. Isso é maravilhoso. O senhor parece aquele Steve Martin, conhece? Puta, tipo, é todo mundo... Para de me xingar. É daqui da vez hoje. Que isso? Parou. Todo mundo falando. Com um pouquinho de Nelson Rubens e um Luciano Huck passou pela frente e deixou só uma semente. O senhor já incriminou alguém plantando uma prova? Não, não. Cagar no mato, adubo incentiva a sua profissão ou apenas uma desfeita e deselegante? É, eu acho que é uma desfeita e deselegante. O senhor não ficaria feliz se eu chegasse e falasse que bacana no seu jardim e fizesse um bolão de cocô na tua bromélia? Não, não, não. Não é elegante. Não vai doar da minha parte. Não, não. Acho que não. O duende de jardim ainda é um grande inimigo do paisagista? Comente. Não, tem gente que gosta e aí... São mais as pessoas marcafonas, não é, doutor? Não, não sei. Eu acho que gosto é igual... Mas o senhor no seu trabalho, o senhor que é um homem chique, um homem que tá com essa camisa polo incrível, com esse relógio... Gostou? Beleza. Incrível. Bacana. Eu já sei que o senhor me odeia, não tem problema não, eu vou continuar aqui. Não, não odeio. Não tem problema, eu tô acostumada. Eu tô acostumada, não tem problema. A pessoa chega e fala, quero chafariz e doente de jardim, o senhor põe tranquilamente, mesmo que afete o seu trabalho, o senhor finesse? Não, não ponho nem fudendo, cara. O senhor começou... Não, talvez fudendo, talvez vá. Você tá cingadinho, você é uma delicia, sabia, queridão? Que delícia esse brother! O verde areje a cabeça, acalma a alma e dá uma sensação de paz. Qual a importância da maconha para o homem moderno? Não, relaxada, né? O senhor fuma às vezes? Estou falando uma boa, de brothers. Não, não, não. De quem tem um rastro de chamboso. Não, não. Não fosse liberado, talvez. Mas o senhor vai para o Mesterdão, come teu brownie? Põe teu supositório de cogumelo? Como, como, é? Se eu for lá, vou no Uruguai também, né? Ah, aquele que sabe. Uruguai é maconha, são 12 tipos de maconha que sabem tudo, tem uma listagem maravilhosa na sua cabeça. E qual tipo de planta você recomenda para ocultar o pé de maconha que eu tenho em minha casa? Uma planta floresta bonita que a polícia não consiga perceber. Não, você pode ter. Se é legal, você pode ter. Não é legal, senhor. Não é legal. Ter pé de maconha na casa não é. Bom, eu não sou especialista em maconha. Claro que é. Não, não sou. E maconha não sou, não. É uma droga ilegal. Que isso, é uma delícia de ter maconha. O senhor aceita, por exemplo, mudinhas? A pessoa te dá de presente como o senhor é paisagista? Toma essa mudinha que eu trouxe. Ah, lógico que eu aceito. Posso te dar uma? Sacanagem, doutor. Só quis aproveitar isso aqui que estava guardando comigo desde o começo do programa. O senhor tem amor pelas plantas? Conversa com as plantas? Desabafa com as plantas? Não. Normalmente essas pessoas estão internadas ou coisa assim. Não, senhor. Eu converso. É uma maneira de você falar com a natureza. Bom dia, Palmeira. Bom dia, senhor Silerva. Não tem isso, senhor? Não, 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 não. É. Mas um tratamento resolve isso. Não, não, não. Mas eu não tenho isso, senhor. Não tenho? Eu não tenho essa coisa de falar sozinho. Um minutinho, Cláudio. Eu estou falando do senhor normalmente. Em nenhum momento tem esse tipo de problema. O senhor está me acusando de algo que eu quero dizer. Não, não. Eu estou achando que é uma solução boa para você, cara. Não, senhor. A solução boa para mim. Ele está trabalhando dignamente de dar à minha família que não tem dinheiro para comprar uma muda de planta. Uma árvore. Onde meu pai foi visto uma vez e falou, vou pegar um coco e nunca mais voltou. O senhor não conhece minha família, doutor. E com certeza não quer conhecer. Porque eu já entendia. Que a gente travou agora. Uma grande batalha. Entre eles, senhor. Desculpa. Agora vai ser assim. O objetivo do paisagismo é utilizar plantas para criar um ambiente externo harmônico esteticamente agradável para o cachorro do cliente tefecar? Não. Com certeza não. Voltei ao normal. Eu fico puto quando defeca no meu jardim. O senhor tem um problema sério com a fase anal? Não tenho, não. Com o cocô. Quer dizer, a gente não pode conversar, não pode ser livre. Como é que o senhor... Você pode fazer cocô no lugar certo, não no jardim. Mas não é o vaso? Eu entendi que era o vaso. Não. Você vai botar o vaso no meio do jardim? Eu nunca fiz isso. Mas a casa é minha. Estou pagando meu IPTU tranquilamente. Eu não posso fazer a minha bola de cocô onde eu quiser. Põe um vaso no lugar certo. Você me chama que eu arrumo um lugar bacana para o teu vaso. É verdade que as plantas sentem a energia da pessoa? Por isso que minha planta me bloqueou no Instagram. Quem sabe? O cravo e a rosa. Um paisagista poderia ter resolvido essa disputa antes que as coisas chegassem às vias de fato? Talvez. Vamos assim até o final no talvez e no coisa? Vai ser assim nosso encontro, senhor? Ou vai ser um encontro de amor? Grandes amigos vão passar o Natal juntos? Pois é. Vai ser assim. Ele está mexendo comigo. Ele quer. Ele quer coisa. Uma planta que adocica sua vida é um Beto Babosa? E qual sua triste predileta seria a Andréia Horta? Se o jardineiro é Jesus, as árvores sermos nós mesmo? Não precisa fingir também, doutor. Ainda tem uma cuspidinha boa. O menino do dedo verde, herói ou muita maconha? Eu acho que muita maconha. A gente se resume a briga e maconha. A gente devia dormir junto hoje. E cocô também. É, cocô, briga e maconha. Como é que foi entrevista hoje? Falei sobre maconha, briga e cocô. Em nenhum momento sobre paisagismo. Que bacana. O que mais prejudica as minhas unhas? Mexer com a terra ou fazer fio terra? Fazer fio terra não acho que... Vai prejudicar mais, né? Mas prejudica mais quem toma ou quem leva ou quem faz? Eu não sou especialista nesse assunto, pode falar a verdade. Senhor, é a alegria da vida. Eu sou nunca... É uma brincadeira. Não, não, não. É uma massagenzinha. Não, não. Tipo, vai, eu não vou rápido, não. Eu vou um pouquinho. Eu vou brincando, eu vou falando de planta. Aí eu parecia um galhinho. Não, eu acho que é legal. Pra quem curte, eu acho que tá bacana. Eu realmente... Não é a tua praia. Não, não é não. Entendi. Mas tudo bem. Não, não é tua mãe, não. Não, não sei. Eu também sei. Eu tô zoando. A areia no biquíni é algo que me incomoda muito. Qual seria a dificuldade de gramar a orla brasileira inteira com aquela grama baixinha bem cortada? Para que ela não saia do mar e tire um bolão de areia com algumas conchas. As conchas eu até as deixo. Você se acostuma com areia que eu acho que é mais inteligente, né? Você já teve areia nos grandes lábios? Ah, não. Não tive, não. Coça. É, mas é... Acho que é melhor você levar uma toalha pra praia, né? Mas aí eu ponho entre o biquíni e a areia e a toalha? É, não. Fico um monte de 12 metros. É, leva um pouco... Leva uma água potável assim, você lava assim. E lava ali, um banhozinho de assento. É. Bacana. Exatamente. E o meu mato está muito alto. O que o fez crescer limo em mim, resultando em um menso comichão. O senhor gostaria de conferir e me ajudar? Que remédio eu uso pra esse limo e lodo que cresceu em mim devido ao meu mato alto? Porra, sei lá. Qual é a função da compostagem, além de cheirar a defunto? Adubar as plantas, né? O senhor também trabalha com adubo? Tem aquela pessoa que pega a terra e vem abudo, mas não tem? É... Não. É um processo mais complexo que a gente usa. Como é o processo, senhor? Eu quero te ouvir. Tem as adubações orgânicas e inorgânicas. As orgânicas são turfa, que é um material... Trufa. Turfa. Trufa. Trufa é outra coisa delicioso, mas não é outra coisa. Acabou? Não, eu posso explicar tudo. Eu quero, eu quero chover. É uma adubação, não é em vez de compostagem. A tufa é um... Trufa. A tufa depois... A tufa depois da tufa vem o petróleo. Depois da... Inventou um dado pra valorizar o negócio do adubo? Depois da tufa vem o petróleo? O petróleo, exatamente. É um processo de decomposição, decomposição da natureza. Os petróleos são tirados por grandes empresas de fundos dos mares, doutor. Exatamente. Vem na mãe da terra? Mas antes é a turfa. Você inventou essa palavra, doutor? Não inventei, não. Vem do latim, que nome que é turfa? Não. Porra, não tenho... Do latim, porra, eu não faço a menor ideia. É... Quando o senhor faz um trabalho e alguém critica na sua frente, sem saber que ele sou autoria, você faz a muda? Não, eu... Não me preocupo muito com isso, não. Com quem você se preocupa, seu Claudio? Eu sempre dou o melhor meu, então... Eu te amo tanto, ele é muito lindo. Eu sei. Meu, não é o Maia mais lindo nessa minha vida. Eu estou amando o seu melhor. Nunca deixe ninguém falar para o senhor que o senhor está dando o seu melhor. O senhor é maravilhoso, incrível, fofo. Está me apertando um pouco para parar? Está sim, mas não tem problema. Eu quero que o senhor divulgue o seu trabalho. Não quero que você saiba aqui triste. Pode divulgar. Bom, a gente é um escritório de design, de paisagismo. A gente acha que a beleza traz sentimentos bons e a gente acha que vai salvar o mundo com isso, entendeu? O senhor está feliz que viu que eu te ouvi direitinho ouvindo tudo o que o senhor falou? Foi, achei lindo. O senhor gostou dessa parte que eu vou editar depois? O senhor gostou? O senhor gostou? Dizem que a grama do vizinho é sempre mais verde. Ditada idiota. Não tem o menor sentido. O babaca do Olavo, da casa ao lado, nem gramado tem. Tem sim uma piscina gigante, azul e ele também tem uns drinks com a gostosa mulher dele e os filhos dele perfeitos. Sem falar naquele cachorro lindo e felpudo. Ah, eu queria muito ter a vida do Olavo, sabia? Muito obrigada, amor. Muito obrigada.